Bom dia galera, tudo bem? Aqui é o seu amigo Ricardo, canal Ser Eletricista. Vamos falar um pouquinho sobre capacitores, para que serve, como utilizá-los e como fazer o teste para saber se realmente estão funcionando ou não. Fiquem comigo! O seguinte, desde já eu quero pedir para vocês que estão assistindo o vídeo, se inscrevam no canal. Toda semana a gente lança pelo menos de dois a três vídeos, falando sobre as atualidades, instalações elétricas, palestras, cursos. Falamos sobre várias coisas no nosso canal e aqui você não fica sem resposta. Procuramos responder todas as perguntas que estão ao nosso alcance e as que não estão, a gente vai atrás de pessoas capacitadas para nos ajudar. Então, diferente de muitos canais que as pessoas fazem comentários e ninguém responde, se você for ver, de 100% dos comentários do canal, pelo menos 90 eu consigo responder. E os 10% que eu não respondo é porque eu não recebo a notificação do Google a respeito desses comentários. Capacitores, chamados de condensadores, é um dispositivo elétrico que tem a função de armazenar cargas elétricas, energia. Esse capacitor, ele possui dentro de um material chamado de dielétrico, que é uma substância isolante de alta capacidade. Eles armazenam energia, por sua vez são perigosos. Sempre que você se deparar com um dispositivo desse, a coisa mais importante a fazer é jamais encostar nas suas pontas, para que você não receba um choque elétrico. Então, o que você vai fazer? No caso desse capacitor, se ele estivesse carregado, eu teria energia dentro dele. Eu teria que descarregá-lo com um resistor de alta resistência. Caso não tivesse, eu faria isso aqui. Encostaria as pontas. Ele vai dar um estalinho, vai normal. E a mesma coisa o capacitor de três fios. Eu fecharia as suas pontas para que ele se descarregue. Geralmente o capacitor de três fios, quando é usado no lugar de dois fios, a gente une preto com verde e o vermelho, para que a gente faça a instalação. Muitas pessoas se perguntam, por que capacitor de três fios, por que capacitor de dois fios? O capacitor de três fios, ele geralmente é usado nos sistemas de comandos de ventiladores, de teto, onde vocês irão ver como ele é instalado na imagem. Vocês puderam observar na imagem, que esse capacitor preto e o verde foram usados em baixos, no nosso potenciômetro, nosso variador de velocidade do ventilador. E o nosso vermelho foi instalado em cima, onde tem as opções de ventilar, ventilação e exaustão. Bom, esse capacitor geralmente é usado no comando, vem já com os comandinhos, onde tem luz, ventilação e exaustão e velocidades. Geralmente ele já vem junto, tá gente? Caso você precise substituir um de dois fios por três fios, faça o fechamento verde com preto, usando a mesma tensão, as mesmas características dele. E você faça então a instalação, geralmente as instalações são feitas com capacitor de dois fios. Tá gente? Em outros vídeos eu vou falar melhor sobre os capacitores de dois fios, eu vou explicar exatamente sobre eles. A minha intenção nesse vídeo não é adiantar o fundo sobre o capacitor, mas explicar como testá-los com o multímetro digital. Vamos lá então. Ah, like, não se esqueçam, tá pessoal? Isso é muito importante para o canal. Vamos lá. Vamos lá então pessoal, vamos aprender a testar o capacitor de dois fios, tá? No caso do de três, você faz o fechamento dele aqui, verde com preto, e vai fazer igual, tá? Igual eu faria com o de dois, tá? Mas existem outros testes no de três que eu mostraria em outros vídeos. Vamos se atentar para o de dois. O problema, gente, é que a maioria não lê o que diz as coisas, né? O capacitor já mostra, ele é para 4 Farad, com tolerância de mais ou menos 10%, até 250 VAC, volts em corrente alternada. Trabalha de menos 25 graus até mais 85 graus, ele tem uma boa resistência. Trabalha na nossa frequência de 50 a 60 Hz, né? A nossa brasileira é 60, e tem o código de barra. Então a gente tem que aprender a ler o que diz os componentes. Tá, gente, existem vários testes. O certo seria ter um capacímetro, mas como a gente não tem, nem sempre tem nas obras, a gente vai no que dá. Médico trabalha conforme as ferramentas. Multímetro em continuidade, tá? A continuidade ele vai fazer isso aqui, ó, o barulhinho. Um em cada ponta de prova, lembrando, se pegou um capacitor, encosta os polos para ter certeza que você não vai tomar um choque nele. Ponta de prova em cada lado. Ele deu o primeiro catuco, né, normal, mas, ó, não tá pipando. Se estivesse pipando, estaria aberto e com problema, né? O capacitor, geralmente, quando dá problema, não nesse caso, mas os eletrolíticos, que eu falarei em outros vídeos, eles estufam atrás. Esse aqui, ele não tem polaridade, mas os eletrolíticos têm polaridade, tendo uma faixinha lateral. Tá, eu sei que ele não tá em curto. Segundo teste, ainda em continuidade, eu vou carregar e descarregar esse cara. O que que eu vou fazer? Uma ponta de prova em cada lado. E vou manter segurando. Eu deixo por uns 15, 20 segundos, no máximo, né? Deixo ali uns 15, 20 segundos. Bom, já deu uns 15, 20 segundos. O que que eu vou fazer? Eu vou soltar ele aqui e já vou jogar em tensão contínua no meu multiteste, ó. Tensão contínua. Observem que eu vou colocar ali, uma ponta de prova em cada, e ele vai dar uma tensãozinha ali, ó. Ó, deu 6, 5, 4, e tá descarregando, ó. Tá vendo, ó, tá descarregando. Esse capacitor, ele está bom. Deixa eu descarregar ele aqui. E ele está bom. Por que que ele está bom? Porque eu deixei ali uns 15, 20 segundos, foi o suficiente, tá? Esse multímetro aqui, ele gera, nas pontas de prova, uma pequena tensão. Então, quando eu coloquei aqui, essa pequena tensão do multímetro, da sua bateria, eu também ia deixar muito tempo pra não descarregar a bateria do meu multímetro. Mas enquanto eu fiz isso, as pontas de prova foram fornecendo tensão para carregar ele, né? Foram oferecendo tensão para carregar ele. Eu deixei ali 15 segundos, tá? Quando eu soltei as pontas de prova e coloquei nele, automaticamente, ele estava carregado e foi descarregando. Eu fui gerando tensão para carregá-lo. E quando eu coloquei as pontas de prova, ele foi descarregando. Porque eu coloquei em corrente contínua para medir. Ou seja, ele carregou, pouquinha coisa, mas carregou e descarregou. E não...